Eu não tenho asas para voar Nem sonho nada que não seja de sonhar Sou um homem simples Que nasceu das entranhas De um reto de amor Seria a primavera feliz Se a voz dos homens entoasse a paz Se o dom dos homens fosse a arte de amar Se a luz dos homens fosse a mulher Se a luz dos homens fosse a morte Se a luz dos homens fosse a morte Amém. 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 Amém.